Eu quero crescer e de vez em quando ser criança, pra nunca esquecer do meu pai, o sol necaderno de minha mãe, terra. Em mais uma noite de FestiCine Amazônia, uma personagem ilustre, Chica Xavier. No ano passado, a atriz da Rede Globo era convidada. Neste ano, participa voluntariamente, o que comprova a impressão positiva. Eu continuo achando que vocês são tão carinhosos e tem uma luta pela frente tão maravilhosa, que é a defesa da natureza. Enquanto eu tiver saúde e vocês me quiserem, eu venho aqui pra dizer, não, a natureza não pode sair de cena. Além da continuidade da mostra competitiva, que nesta sexta-feira divulgou outras dez produções, o festival premiou duas personalidades. A primeira foi o ator Chico Dias, que não estava presente. Aos coordenadores do festival, justificou o problema de agenda. A atriz Chica Xavier foi quem recebeu o troféu Mapinguari em nome dele. A outra personalidade homenageada foi a senadora Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, pela identificação com as causas do setor. Tu eras a Amazônia capocla, indígena, mulher. Desde o início do festival, que coloca em cena a luta em favor da preservação, os coordenadores tentavam trazer Marina Silva para participar. Marina Silva agradeceu a homenagem e disse que receber o troféu em Rondônia tem para ela um significado particular. Fez referência a projetos desenvolvidos na região com propostas de desenvolvimento sustentável, mas que segundo ela, são uma ameaça ao meio ambiente. Questionou, por exemplo, as usinas no Madeira. A boa nova é que é possível dar a licença protegendo os barcos. É possível fazer a licença resolvendo o problema dos mercúrios, do sedimento, da malária, do impacto, do tamanho do lago. Mas isso precisa de tempo, precisa ter governança ambiental. Fazer sem isso faz com que o empreendimento não traga os benefícios duradouros e necessários que a gente tanto espera que aconteça. No final, a senadora leu um poema de sua autoria e foi aplaudida de pé. Aplausos 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 Aplausos